Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está entrando no ar o programa Deus me ama, responsabilidade, Igreja do Mover Canguçu. Amém. Amado, que o Senhor realize todos os teus sonhos e projetos que Deus tem para cada um de nós, amados. Nós somos um sonho de Deus. O Senhor sonhou conosco como filhos amados, aqueles que se importam com o reino de Deus, aqueles que têm amor por Jesus Cristo, amado. Você é um sonho de Deus. Quero ler um salmo nessa manhã, o salmo 100, que nos diz Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor e em seus atos com hinos, Louvai-o, bem dizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna. A sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. A palavra de Deus nos diz lá em João 8, 32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui a palavra de Deus nos diz, amados, Que a sua misericórdia e a sua verdade, que é a palavra de Deus, Estende-se de geração em geração. Quer nós creia, quer nós não creia, A palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas. Aquele que toma posse é mais do que abençoado. Isso é constatação que nós podemos ver ao longo dos anos. O Senhor Deus quer um povo que o adore, Que celebre com júbilo, com cântico, Que adore o Senhor na beleza da sua santidade. Porque o nosso Deus é santo e poderoso. Bom dia, amor. Bom dia, glória a Deus. Que a paz seja a todos que nos ouvem. E incrível, né? Nós nunca combinamos a palavra, Eu e a Isa mesmo nunca combinamos o que vai ser falado. E nós vamos falar hoje na palavra principal, Sobre a palavra e sobre geração. Então é algo que realmente Deus quer falar alguma coisa com você nesse dia. Continue acompanhando aí a programação, Continue acompanhando o programa, Mesmo que você, quem sabe, não é um ouvinte, Há sido, né? E está apenas passando aí nas ondas da emissora. Continue conosco. Deus toma a palavra pra você nessa manhã, Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que o nosso Deus continue abençoando e sustentando Cada um de nós de geração em geração. Em nome de Jesus. Os nossos cultos todos os sábados, Às 19h30, este com live. Terça-feira às 14h E o estudo bíblico às 19h30 horas. Quinta-feira às 19h30. E quarta-feira culto dos homens, Também às 19h30, né? Nosso convite pra que você possa agendar um dia, Em horário, pra estar conosco, Num dia dos cultos, Ou até mesmo dos grupos, dos departamentos da igreja, Que você possa estar agendando pra estar conosco, Ouvindo, aprendendo, Recebendo as bênçãos de Deus, Adorando o Senhor, amados. Glorificando o nome do Senhor, Porque, ah, se não fosse Deus na nossa vida, amados. Ontem nós ainda tínhamos o encontro das mulheres, Foi uma bênção. Com toda a chuva, nós tínhamos um número bem expressivo, Louvado seja Deus por todas aquelas irmãs, Que não olharam para a intempéria do tempo, né? Mas olharam pra Jesus, né? E isso nos alegra muito, amados, Porque são pessoas que estão alicerçadas, Firmadas em Jesus, Que não se importam com o que está ao derredor, Mas olham pra Cristo, E fazem de Jesus a sua bandeira, E levam o nome de Jesus aonde quer que estejam, E estão ali para servir o Senhor. Muito obrigada, Que Deus possa estar abençoando A cada uma das nossas amadas, Que estiveram conosco. Dia 1º de dezembro, Nós temos um evento especial de mulheres, amados. Já vá te organizando, Aí vamos fazer uma divulgação bem maior, Pra que você possa estar conosco, Convide mais alguém, Leve alguém que precisa ouvir a palavra. Foi para isso que nós fomos chamadas, amados, Pra evangelizar e levar as pessoas Usa o conhecimento da verdade. Esta verdade é Jesus Cristo, Nosso Senhor, O nosso Salvador. Nós também queremos mandar um alô Para os nossos irmãos queridos, A Mara e o Everson, E todos os familiares, A dona Madalena, Pela perda do seu esposo, Nossos sentimentos a toda a família, Que Deus esteja consolando Através do Espírito Santo, Coração dos nossos irmãos, E de toda a família, Em nome do Senhor Jesus. Que só o Senhor sabe O porquê de todas as coisas, amados. Nós temos um Deus Que está no controle de tudo. E que o Senhor esteja abençoando a família, Grande e poderosamente, Em nome de Jesus. Nós queremos ouvir um louvor nesta manhã, Agradecendo o Senhor, Está na sintonia conosco também, A Joyce e sua família, Que Deus abençoe grandemente, Em nome do Senhor Jesus. O Deus que faz o cerco ver, Está passando por aqui, Está passando por aqui, O Deus que faz o surdo ouvir, Silencia o medo em mim, Silencia o medo em mim, Sim, eu creio em Ti, Sim, eu creio em Ti, Deus é sobrenatural, Sim, eu creio em Ti, Sim, eu creio em Ti, Deus é sobrenatural, O Deus do impossível vem, Transformar meu coração, Transformar meu coração, O Deus que a morte já venceu, O Deus que a morte já venceu, Vivo está dentro de mim, Vivo está dentro de mim, Sim, eu creio em Ti, Sim, eu creio em Ti, Deus é sobrenatural, Sim, eu creio em Ti, Sim, eu creio em Ti, Deus é sobrenatural, Sim, eu creio em Ti, Sim, eu creio em Ti, Deus é sobrenatural, Sim, eu creio em Ti, Sim, eu creio em Ti, Deus, eu sou o melhor Se cremos, se cremos, cremos sim Vivemos, não tem o que vemos Cremos, cremos sim Aquele Aquele que me adivir E seu poder vai ressurgir E Deus que os pontos fazem ver Deus que me amiz Deus que me amiz Aquele que me adivir E seu poder vai ressurgir Deus que os pontos fazem ver Deus que me amiz Deus que me amiz Se eu quero em ti Se eu quero em ti Deus o céu não brilha Se eu quero em ti Se eu quero em ti Deus o céu não brilha Deus que me amou Se cremos Se eu quero em ti Se eu quero em ti Deus que o céu não brilha Se eu quero em ti Se eu quero em ti Deus que o céu não brilha Se eu quero em ti Se eu quero em ti Se eu quero em ti Deus que o céu não brilha Aleluia, glória a Deus Se eu quero em ti Deus do natural Do sobrenatural, perdão Oh, louvado seja Deus, amados Que nós temos um Deus Que é o Deus do sobrenatural Aquele que está acima de tudo E de todos, amados Deus poderoso E esse o Deus que nós cremos O Deus do sobrenatural Muitas vezes a gente olha Para as circunstâncias E ontem nós ainda falávamos Se a gente olhar para as circunstâncias Para as dificuldades Para as aflições do mundo, amados Nós estamos perdidos Nós temos que olhar Para o Deus do sobrenatural Que está sobre as nossas vidas E louvado seja esse nome poderoso Sobre os céus e a terra Até os confins da terra Deus do sobrenatural Continua sendo Deus Está na sintonia conosco A Priscila A Sandra Amaral Ferreira Alessandra Vieira Andriane e Aldiovino Bittencourt Maria Helena Que Deus possa estar abençoando Todos os nossos ouvintes Todos os nossos irmãos Que estão na sintonia conosco Nesta manhã Em nome de Jesus Amor Glória a Deus A palavra de hoje Está lá no livro de Marcos No capítulo 11 Versículo 12 13 e 14 Depois lá no verso 20 Bem conhecida a palavra Que diz assim E no dia seguinte Jesus Quando saíram de Betânia Teve fome E vendo de longe Uma figueira Que tinha folhas Foi ver se nela Acharia alguma coisa No caso para comer E chegando-se a ela Não achou-se Não folhas Porque não era Tempo de figos E Jesus falando Disse a figueira Nunca mais como alguém Fruto de ti E os seus discípulos Ouviram isso Versículo 20 E eles passando Pela manhã Viram que a figueira Se tinha Secado Desde as raízes Palavra bem conhecida Palavra que Já ouvi diversas vezes Já li diversas vezes Mas dentro dessa Passagem bíblica Um trechinho Que não tinha Me chamado a atenção Até ontem Quando eu li essa palavra Que diz assim Porque não era Tempo de figos A figueira Não estava produzindo Porque não era Tempo de figos Mas como assim? Por que então Jesus Amaldiçoou A figueira E ela no outro dia Estava completamente seca A primeira coisa Que passou na minha mente Pô, mas Jesus aqui Estava fazendo uma injustiça Jesus estava fazendo Uma injustiça Ele queria Figos De uma figueira Que não estava No tempo Da sua produção E logo me vem A mente Quantos de nós Cristãos Que trabalhamos Na obra de Deus Muitas vezes Nos sentimos Injustiçados É tudo Tem que ser comigo Eu trabalho Incessantemente Na obra de Deus Eu faço isso Eu faço aquilo E muitas pessoas Muitas pessoas Estão aí Muitas vezes Na igreja Estão ali Paradas Tranquilas Sombra e água Fresca E tudo É comigo Para resolver aquilo É comigo Para fazer aquilo Outro É comigo Jesus Jesus Muitas vezes É injusto Comigo Aí A gente Pensa mais E lembra Que o nosso Deus Não erra O nosso Senhor Jesus Cristo Não falha O nosso Deus Como diz a palavra É um Deus De milagres Para quem Era Essa instrução Será que Jesus Deus não sabia Que aquela figueira Não tinha figos Claro que ele sabia Só que Ele gostaria De informar Aos seus discípulos Que estavam com ele Que o exemplo Era para os discípulos De que Todo O tempo É tempo De produzir Frutos Quem foi Chamado Para a obra De Deus Todo O tempo É tempo De produzir Frutos Frisamos Bem Essa palavra Não existe Um tempo Ah eu vou Dar um tempo Para Jesus Eu vou Dar um tempinho Para Deus Já trabalhei Bastante Para Deus Agora vou Dar um tempo Para Deus Eu vou Dar um tempo Para as coisas De Deus Não existe Isso Irmão Todo O tempo É tempo De produzir Frutos Jesus Deixou Bem claro Para os seus discípulos Para os seus discípulos E quem são os seus discípulos Hoje Quem é que se chama cristão Hoje Nós que fomos chamados Quem sabe está cansado Está chateado Puxa vida É comigo De novo As coisas Eu fiz isso Eu fiz aquilo Eu fiz aquilo Eu fiz aquilo Eu fiz outro Que injustiça As outras pessoas Não estão fazendo nada As outras pessoas É outras pessoas Jesus está falando É contigo Está falando comigo Jesus está falando contigo Que está ouvindo O programa de rádio Nessa manhã As outras pessoas Que não estão ouvindo É outras pessoas Deus poderá falar com eles De uma maneira diferente Jesus quer falar contigo Nessa manhã É tempo De produzir frutos Se até hoje Não teve nenhum fruto ainda É tempo De começar A produzir frutos A segunda interpretação Que me veio Jesus viu a figueira E viu que tinha folhas O que se dá a impressão De que aquelas folhas Eram lindas Bonitas Viçosas Eram folhas Lisas Brilhantes Como de uma árvore Bonita E ele foi ali Para ver se tinha frutos E é incrível Como diversas vezes Está aqui a minha esposa Ao meu lado Que pode confirmar Eu trabalho Não somente na igreja Com jovens Mas no meu trabalho Circular Eu trabalho Com muita juventude E eu chego Horrorizado em casa Quantas vezes Eu falei Para minha esposa Que tristeza Que coisas horríveis Eu vi hoje Como tão angustiado O meu coração Ao ponto de demorar Muitas vezes Até mesmo A dormir a noite Entristecido Angustiado Porque Nós vimos ali Pessoas Viçosas Pessoas Bonitas E o fruto Quando se tem fruto É um fruto Ruim Um fruto Podre E qual é A serventia De um fruto Quem sabe A própria palavra Dizendo que é para comer Era para alimentar Mas o fruto Ele tem um outro sentido O fruto É para dar Sementes O fruto Serve também Para dar Sementes Quais as sementes Estão sendo Produzidas Pelos maus frutos O que irá ser Produzido Sementes São Gerações É a sequência É o futuro Que tipo de semente Está sendo produzida Por ti Jovem E muitos adultos Também Muitas vezes As loucuras Cometidas Hoje Serão sementes Amargas Amanhã Sementes De maldições Sementes Que vão Produzir Algo ruim Na sua Própria Vida Na sua Própria Geração É triste Ouvir Isso E não é Num programa De rádio Que nós Poderemos Explicar Isso Porque aqui Não é O lugar Para Essa explicação O lugar Dessa Explicação É na igreja Na casa De Deus Ouvindo a palavra De Deus Ouvindo as explicações Da palavra Falando Com os líderes Com o pastor Porque minha vida Hoje Está triste Eu perdi Estou perdendo Meus familiares Eu estou perdendo A minha esposa Os meus filhos Eu estou perdendo A minha saúde Com as loucuras Que eu já fiz Que eu já fiz No meu passado Eu estou perdendo O meu trabalho Muitas Dessas situações São frutos Ruins Que produziram Sementes ruins Que hoje Geram Maldições Loucuras De hoje Sementes Malditas Amanhã É triste É pesado Mas você Que está me ouvindo Jovem Adulto Que hoje Comete loucuras Pense Pare E procure A Jesus Ainda é tempo De quebrar Maldições Ainda é tempo De começar A produzir Frutos A todo O tempo E você Que já tem Uma caminhada Com Cristo Jesus Não dê tempo Para Cristo Jesus Continue Produzindo Frutos Continue Mostrando Boas Ações Diante De Cristo Jesus O que é Boas ações Não é Se é só Bonzinho Não As boas ações Em Cristo Jesus É continuar Ouvindo E praticando A vontade De Deus É continuar Caminhada Junto com Os teus Irmãos Junto com Aqueles que Realmente Se professam Filhos E servos Do Senhor Está cansado Eu sei Muitas vezes Nós cansamos Mas mesmo Na hora Do cansaço Eu preciso Continuar A produzir Frutos E o que aconteceu Quando o fruto Não é encontrado A figueira Secou E o que serve A árvore seca Para o fogo A árvore seca Serve apenas Para o fogo E essa palavra E essa palavra Fogo Dentro da explicação Bíblica Significa Uma vida Não com Deus Mas uma vida Eterna Longe de Deus E isso é triste É horrível É horrível É algo que Mais ruim Pode acontecer Na vida De alguém Uma vida Para o fogo Não pare De produzir Jesus deu a explicação Aos seus discípulos A árvore Tem que produzir Frutos Sempre Já não é a árvore Física Mas É a árvore espiritual É você A palavra de Deus Eu não estou falando Para árvores Eu estou falando Para você E olha As suas loucuras Não tragam Maldições futuras Deus Tenha misericórdia Deus Está ainda Te esperando Na sua casa No seu trabalho Onde quer que você Esteja ouvindo Procure A Deus Enquanto Se pode Achar Amém O vado seja Deus pela sua palavra Que o Senhor Nos convença Do pecado Da justiça E do juízo final Senhor Jesus Está às portas Amado Muitas vezes A gente Já faz anos Que eu ouço Dizer isto Pois é Agora está Às portas Nós queremos Também Colocar Na nossa oração De hoje A Celuir Camis A Mônica E o André Estão Nos ouvindo Marisa Marisa e o Vando Marisa e o Vando Também Que estão nos assistindo Que o Senhor possa estar abençoando Ricamente cada um Dos nossos irmãos E hoje Hoje às 19h30 Nós temos o nosso culto De adoração A Deus Amado As consequências Que você Do nosso eterno e poderoso Eu creio Eu creio sim No Deus Do sobrenatural Deus Que pode Alcançar Vidas Mesmo Que estejam Muito distante Senhor Amado Em nome Do Senhor Jesus Nós oramos Colocamos Essas pessoas Que pedem Oração Que elas Possam ser Alcançadas Por Ti Senhor Que elas Possam ser Abençoadas Por Ti Que a sua Descendência Sua família Venha ser Alcançado Pelas Tuas Misericórdia Deus Perdoa Os nossos Pecados Senhor Que nós Venhamos ser Árvores Boas Não Frondosas Cheias De folhas Mas Árvores Cheias De fruto Deus Porque É o fruto Que Tu Procurava Para Te Alimentar Deus Senhor Amado Em nome De Jesus Nós Oramos Colocamos Na Tua Presença Senhor As nossas Vidas Pai Juntamente Com todas Essas Pessoas Que pedem Oração Deus Amado Em nome De Jesus Que Tu Alcance Elas Nesta Manhã Senhor Abençoa Cada um Dos nossos Ouvintes Abençoa Cada um Dos nossos Familiares Abençoa A nossa Igreja Abençoa A vida Do nosso Pastor Da nossa Pastora Senhor Amado Que Tu Esteja Guardando Cobrindo Eles Com Teu Sangue Livrando De Todo Mal Deus Em nome Em nome Do Senhor Jesus Nós Oramos Colocamos Na Tua Presença O culto De hoje A noite Que venha Ser um culto De louvor E adoração A Ti Senhor Um culto De gratidão A Ti Senhor Por todas As Tuas Maravilhas Muito Obrigado Jesus Pela Tua Mão Poderosa Que tem Nos sustentado Todos os Dias Da nossa Vida Nós Te louvamos E Te Agradecemos Senhor Assim Nós Oramos Em nome De Jesus E Te Agradecemos Para a honra Glória Do nome Poderoso De Jesus Este programa Voltará Na próxima Quinta-feira Às 11h30 Da manhã Bom dia Paz Seja Convosco